Colombo, moda masculina com mais de 80 anos de tradição e essa é a última semana pra você aproveitar. Você tem que vir correndo, olha, descontos incríveis em toda a loja. Você pode escolher a loja toda, tá com desconto e você ainda pode pagar super facilitado. Começando com o Terno, que tem o ajuste por conta da Colombo. Aqui você tem, ó, os tecidos. Modal High Twist Super 100, de R$ 299,90 por apenas R$ 139,90 cada um. Você vai pagar assim no cartão Colombo em 10 vezes com parcelas mínimas de R$ 50,00. No seu cartão de crédito em 5 vezes sem juros também, com parcela mínima de R$ 50,00. E microfibra japonesa, microfibra importada, várias cores, tem o seu tamanho, pode correr pra cá. De R$ 149,90, sabe por quanto cada terno de microfibra? R$ 99,90. Você tem que correr agora pra loja, vem pra cá, senão você vai ficar sem nesse preço, ó. Agora tem camisa. Camisa social, você escolhe aqui. Ou então gravata, tem jacar ou pura cera italiana. Cada peça aqui custava R$ 39,90. Agora, só R$ 19,90. Vai ter que presentear, corre pra cá, compra, já deixa guardado aí. Aproveite, calça, qualquer calça da loja. E a promoção, você pode escolher, ó. Todos os tecidos que você tá vendo aí. Tem jeans, tem jacar, tem a calça social, qualquer calça. Custava R$ 59,90. Agora, só R$ 29,90. Avenida Paulista, 664, o concessionamento, inclusive, é os domingos do meio-dia até as 8 da noite. Mais, Centro Osasco, Guarulhos e ABC nos principais shoppings em São Paulo. Exemplo aqui, Shopping Pen, atenção Zona Leste. 296-0088, é Colombo, corre.